...pilêmica que o prefeito Dudu Paes, é, o prefeito Eduardo Paes, se envolveu numa confusão no hospital Lourenço Jorge, que é um hospital público municipal lá na Barra da Tijuca. O que aconteceu, Isabelle? Ele procurou o atendimento para o filho. Isso porque o menino tinha caído, batido com a cabeça durante um jogo de hockey. Ele chegou a demitir uma médica, segundo testemunhas. Essas testemunhas disseram que o prefeito também furou a fila para fazer exames. Depois do acontecido, o Sindicato dos Médicos decidiu processar Eduardo Paes por assédio moral. Melissa Munhoz. O Sindicato dos Médicos tomou as dores da cirurgiã, que foi alvo de reclamação do prefeito. Eduardo Paes criticou a especialista em clínica médica durante o atendimento ao filho no hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O que eu disse para aquela médica, que tinha ali várias pessoas para serem atendidas, que ela tinha que ter uma postura mais de mais atenção. Ela não dá atenção para os pacientes. Isso eu não vou aceitar na minha rede. Nunca. O episódio polêmico aconteceu no domingo à noite. Depois de procurar o atendimento no hospital particular e ser informado de que iria demorar por causa de uma grande fila, o prefeito trouxe o filho de 11 anos aqui para a emergência do Lourenço Jorge. O menino tinha machucado a coluna numa queda durante uma partida de hóquei. O pai da criança e administrador da gestão pública da cidade não gostou quando a médica pediu os documentos do paciente para abrir a ficha, um procedimento de rotina do hospital. Essa testemunha que não quer ser identificada viu e ouviu toda a confusão na sala de trauma e ortopedia. A médica solicitou os documentos para a esposa dele, pediu para ela ir abrir a ficha e ele se exaltou dizendo que a médica tinha pedido para o filho dele, que é menor de idade, ir abrir a ficha sozinho, o que é uma informação incorreta porque ela não falou isso em momento algum. Ela conta que o prefeito ainda se recusou a esperar para fazer o exame de raio-x. O senhor prefeito furou a fila de todos os pacientes, passou na frente de todo mundo, foi documentado pelos pacientes, eles estavam todos com o celular na mão, ele passou na frente de todos os pacientes porque a radiografia é um por vez e tem fila. E ele passou na frente de todo mundo sendo que o filho dele não estava grave. A médica foi demitida na frente de todo mundo. Ele chegou, colocou o dedo na cara dela e disse, a senhora não serve para trabalhar na rede municipal, a senhora está demitida, eu vou ligar para o secretário de saúde, secretário municipal de saúde, e vou chamá-lo aqui no hospital para certificar que a senhora não trabalha em nenhum local da rede municipal de saúde. O sindicato dos médicos vai denunciar o prefeito por assédio moral e prevaricação. Segundo a vice-presidente, o suposto mau atendimento provocou um quadro de trauma emocional. O sindicato achou que essa foi uma atitude destemperada do prefeito, que precisa ser realmente corrigida, nós vamos apurar, porque afinal a médica também foi vítima de uma violência no trabalho. A saúde pública está bem difícil e não é por culpa dos médicos, com certeza a gestão tem uma culpa nessa situação. Eduardo Paes, querido Dudu Paes do SBT Rio, falar diretamente como mãe, falando diretamente para o seu olhar como pai, eu te entendo completamente, você chegar desesperado para o atendimento do seu filho como pai, mas daí a gente para para pensar, o senhor é prefeito dessa cidade? E como é bom você ver o gestor público utilizar do serviço público e ver a deficiência que é o serviço público e não é culpa dos médicos, prefeito Eduardo Paes. Não é culpa da médica, prefeito Eduardo Paes, eu não estava lá, eu não sei se ela apenas pediu para o senhor fazer uma ficha, eu não sei se na verdade o senhor que está falando a verdade ou é a médica ou são as testemunhas, então não vou entrar nesse mérito. O que eu acho importantíssimo desse episódio, prefeito Eduardo Paes, secretário Sansão, seja quem for, o importante é vocês entenderem que quando está lá para dar entrevista e para a gente questionar o atendimento, que o seu Jão, o seu Zé, o seu fulano, o seu Sebastião, a dona Ana fica desesperado com o filho, com a coluna batida, com a cabeça batida nas filas dos hospitais, vocês dizem que a gestão está maravilhosamente bem. Mas quando o negócio é dentro da sua família, quando o gestor público, a autoridade vai no hospital e constata com seus próprios olhos porque ele diz que não gostou do atendimento e que em unidade dele, palavras do prefeito que vocês acabaram de ouvir, ele não vai admitir um troço desse, então o prefeito começa a se consultar em vários hospitais. E não culpe a médica, eu volto a falar, não estou falando desse caso específico, eu estou falando porque a gente ouve paciente, a gente ouve enfermeiro e a gente ouve o médico também, que é o cara que fica com a faca na mão desesperado, sem recurso, sem qualquer tipo de gestão concreta, o Lourenço Jorge, prefeito Eduardo Paes, é um dos poucos, estou falando com experiência de SBT Rio, a gente receber reclamação aqui. Mas se o senhor, por exemplo, Eduardo Paes, vamos para o Albert Schweitzer em Realengo, que o senhor, que o senhor pegou a bronca para o município porque o estado não estava dando conta e a gente foi lá, registrou, o seu secretário, todo mundo fazendo lindo e maravilhoso, limpando a rua em frente ao Albert Schweitzer e a gente recebe a informação na semana passada que tem leito sendo fechado, que tem pessoas desesperadas também na emergência. Que tal então fazer uma vistoria o senhor mesmo? Vamos fazer o seguinte, o senhor foi no Lourenço Jorge, Deus me livre, eu espero que seu filho esteja maravilhosamente mei, mas por um acaso infeliz, infeliz. Mas agora passa então a fazer uma prática, visitar as emergências como a gente, como jornalista faz. E aí eu sou ouvida a população, a própria reclamação. Então, entendeu qual é o caso? Como diria uma amiga minha, se todo mundo estudasse em escola pública, quem manda lá em cima, quem sabe a gente tinha professor, não é mesmo? Falando diretamente com o Eduardo Paes, que na ilha do governador o povo está sem professor na sala de aula. Existe um projeto, para você que não sabe, só para a gente concluir aqui, do Cristóvão Buarque, que é um cara, um político que eu admiro muito. E eu não lembro qual é o partido do Cristóvão Buarque, mas ele tem um projeto há anos tramitando em Brasília que nunca nenhum deputado vai aprovar, nenhum senador vai aprovar, porque não lhes interessam. O projeto é o seguinte, que todo cara que entra na política, seja presidente, prefeito, governador, deputado ou senador, que qualquer um desses caras, a família dele só possa usar o serviço público. De hospital, de saúde, e eu duvido que a realidade não ia mudar. Mas vocês acham que algum dia o coitado do Cristóvão Buarque vai conseguir aprovar o projeto? Never, né meu amigo? Never.